Capelona Melodia Capelona Melodia Melodia O som que conquista o Brasil Dançar esse ritmo é tão bom Dançar o meu prega Dançar esse ritmo é tão bom Foi longo o tempo que passou E eu fiquei aqui A esperar amor Você não chegou e eu resolvi Sair pra dançar Essa loucura que bate, bate o coração Na magia desse som Dançar esse ritmo é tão bom Dançar o meu prega Dançar esse ritmo é tão bom É tão bom Vem dançar Vem dançar Amor eu vou te ensinar Nosso corpo colado do início ao fim Ao som da caveira na melodia Vem dançar Vem dançar Amor eu vou te ensinar Nosso corpo colado do início ao fim Ao som da caveira na melodia 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 Como é gostoso te amar Amor amor Só você me faz chorar Amor amor Como é gostoso te amar Amor amor Só você me faz chorar Amor amor Como é gostoso te amar Amor amor Só você me faz chorar Amor amor Como é gostoso te amar Diga meu amor onde estará Pega um avião vou te buscar Seja em Parintins ou Marabá Seja no Amazonas ou Pará Volta meu amor comigo vem De Tucuruí de Santarém Vem de Macapá Vem de Belém Fique em São Miguel e diga amém Amor amor Só você me faz chorar Amor amor Como é gostoso te amar Amor amor Só você me faz chorar Amor amor Como é gostoso te amar Amor amor Seca a perna na melodia E o saxo mais apaixonado Do estado do Pará Vem comigo assim Eu tenho medo Eu tenho medo Desse sonho acabar Você é fogo, céu, a terra e o mar É tanto amor Invadindo Invadindo o meu ser Venha com seu beijo Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho Não pode acabar Chora a guitarra Café é uma melodia Se liga aí Que isso é branca, bebê Tudo era lindo Éramos felizes Nunca pensei que chegasse ao fim Que você fosse embora Sem me dizer apenas Adeus ou terminou pra mim Eu sempre te dei tudo Nunca te faltou nada Pensava que era feliz Te dava liberdade Saia onde queria As vezes sem falar pra mim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amei Sempre te amei até chegar ao fim Nunca pensei Pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Amei Sempre te amei até chegar ao fim Carpeiro na melodia O som que conquista o Brasil Pra cima Tudo é brega, bebê Te quero assim Te gosto assim Te quero junto pra dançar Você me faz sair do chão Mexendo com meu coração Solte o brega pra dançar 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 Solte o brega pra se amar Solte o brega pra dançar 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 Solte o brega pra dançar, solte o brega pra te amar Vem, vem, vem pra perto de mim, te quero, te gosto, te amo assim Vem, vem, vem pra perto de mim, te quero, te gosto, te amo assim Carpeirana, melodia bebê! Tudo é brega! Uau da Rainha Há tanto tempo que eu não vejo você Oh baby, queria com você ficar outra vez Vem pra mim Há tanto tempo que eu não vejo você Oh baby, queria com você ficar outra vez Vem pra mim Não adianta, você não vai me ter outra vez Você me magoou, me fez sofrer demais Agora vem com esse papo de que tá tudo bem Não, não, não Faz de conta, faz de conta Faz de conta que você não me esqueceu Faz de conta, faz de conta Faz de conta que seu grande amor sou eu Faz de conta, faz de conta Faz de conta que você não me esqueceu Faz de conta, faz de conta Faz de conta que seu grande amor E esse é mais um sucesso Me diz pra que fingir Se eu sei que não vou resistir Tô preso em teu olhar E me amarrei quando te vi Essa loucura que tomou contra de mim Cada minuto que passa eu fico mais afim Não sei seu nome, quero seu telefone Vem matar minha vontade, eu quero um beijo seu Beijo, amor, minha boca, que coisa louca Teu beijo tem gosto de mel Me ama, me assanha, rasga minha roupa Sou toda tua, vem me fazer mulher Beijo, amor, minha boca, que coisa louca Teu beijo tem gosto de mel Me ama, me assanha, rasga minha roupa Sou toda tua, vem me fazer mulher Chegando mais sucesso Sucesso pra vocês Isso é Carfeira na Melodinha Chega mais perto de mim Me dê aqui a sua mão Pra que você possa sentir O leve pulsar do meu coração Chega mais perto de mim Me dê aqui a sua mão Pra que você possa sentir O leve pulsar do meu coração Fica acelerado Quando olho pra você Tão descontrolado Tão descontrolado Já não sei o que fazer Amor, amor, é o amor, é o amor no coração Amor, amor, é o mapa de paixão Amor, 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 é o amor, é o amor, é o amor, é o amor no coração Amor, amor, é o mapa de paixão Amor, amor, é o mapa de paixão Amor, amor, é o mapa de paixão E esse é mais um sucesso da Carfeira na Melodinha Te conhecer foi tudo que eu sonhei pra mim Amanhecer nos teus braços E estar descendo os teus abraços Amor, amor, a noite cai E a magia da paixão nos envolveu Mas você esqueceu Mas você esqueceu Fiz um barco a vela e soltei ao tomar Pedi a imanjar pra um dia a gente se encontrar Fiz um barco a vela e soltei ao tomar Pedi a imanjar pra um dia a gente se encontrar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Pra gente ficar, pra gente ficar Juntinhos para nunca mais nos separar Joga pra cima que é sucesso! Dança o bregão, bebê! Todo esse tempo que passou Eu pensava, eu pensava que você Me amava, mas você Se aproveitava do meu amor Me enganava Ah, se eu pudesse fazer o tempo voltar Atrás, talvez encontrasse alguém no mundo Que pudesse me amar Ah, se eu pudesse fazer o tempo voltar Atrás, talvez encontrasse alguém no mundo Eu não posso mais ficar sem ti Volte pra mim, volte pra mim Sem sentir o seu doce sabor Vem meu amor, vem meu amor Eu não posso mais ficar sem ti Volte pra mim, volte pra mim Sem sentir o seu doce sabor Vem meu amor, vem meu amor E saio diante do espelho Tudo que eu quero te falar Na hora H, na hora H, perco a fala E saio diante do espelho E saio diante do espelho E saio diante do espelho Tudo que eu quero te falar Na hora H, na hora H, perco a fala Sei que sou louco por ti Tens que me compreender assim Toda essa minha timidez Toda essa minha timidez Toda minha timidez Minha timidez Toda minha timidez Minha timidez Carpeirão na melodia, bebê É brega, tudo é brega, tudo é brega Vem mais sucesso Carpeirão na melodia Tudo é brega, bebê É a rainha, hein Nesse verão tão lindo Praia, sol e mar, tem só As ondas já vão indo Buscar a minha paixão Nesse verão tão lindo Praia, sol e mar, tem só As ondas já vão indo Buscar a minha paixão Pra ver o mar, pra ver o som Me bronzear, pra passear por aí Praia deserta sem fim Eu vou te amar tanto assim Sub o sol desse verão Praia deserta sem fim Eu vou te amar tanto assim Sub o sol desse verão Na praia, na cabana, no mar, tanto vou te amar Na praia, na cabana, no mar, tanto vou te amar Eu, eu, e nesse sol de verão Eu vou te amar Eu, eu, e nesse sol de verão Eu vou te amar Eu, eu, e nesse sol de verão Eu vou te amar Nesse verão tão lindo Praia, sol e mar, tem só As ondas já vão indo Buscar a minha paixão Caperana, melodia Como de rainha E essa é consagrada em todo o Pará E todo o Brasil É da Caperana, melodia E sol de som Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar E não lhe deixa nem sentar Seu corpo é leve como o vento Fico louco quando penso E um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Fico a esperar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela delisa no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela encanta com seu jeito de dançar Ela delisa no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar Ela é rainha dessa festa Ela é demais, 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 demais Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é um salão Ela é a moça desse brega Ela é a moça desse brega Ela é a dona do meu coração Sinta o som É estourada, bebê A perna melodia Rainha, rodando, pra lá, pra cá Fã número 1 Fã número 1 Essa canção eu canto pra você Que nos anima e nos dá prazer Sua presença me faz feliz Fã número 1 O seu sorriso é nossa alegria A banda cafeira na melodia Te agradece De mais, demais, demais Seu corpo suado rodando salão Curtindo com a gente esse som Que seja eterna a nossa união Subida e descendo os rios Pra te ver dançar Reggae, carimbó, merengá Pagode, forró, bem dançar Um brega rasgado até o sol raiar Banda Caperana Banda Caperana Banda Caperana Melodia no ar, no ar Banda Caperana Banda Caperana Banda Caperana Melodia no ar, no ar Banda Caperana Banda Caperana Melodia, nenê Banda Caperana Carca, bum, táIA Banda Caperana Caperana Melodia Tô querem sucesso O melhor ritmo do Brasil, café na melodia, joga pra cima, bebê Carpeirana, melodia, o som que conquistou o Brasil Dançar esse ritmo é tão bom Dançar o meu prega Dançar esse ritmo é tão bom É tão bom Foi longo o tempo que passou e eu fiquei aqui A esperar, amor, você não chegou e eu resolvi Sair pra dançar É tão loucura que bate e bate o coração Na magia desse som Dançar esse ritmo é tão bom Dançar o meu prega Dançar esse ritmo é tão bom É tão bom Vem dançar Vem dançar Amor, eu vou te ensinar Nosso corpo colado do início ao fim Ao som da caverna Melodia Vem dançar Vem dançar Vem dançar Café, café na melodia Joga pra cima, bebê Tudo é brega Simão Simão Amor, amor Diga, amor, onde estará? Diga, amor, onde estará? Pega um avião vou te buscar Seja em Paris, em Somarabá Seja no Amazonas ou Pará Volta, meu amor, comigo vem De Tucuruí, de Santarém Vem de Macapá, vem de Belém Fique em São Miguel e diga amém Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Como é gostoso te amar Amor, amor Só você me faz chorar Como é gostoso te amar E o saxo mais apaixonado no estado do Pará Vem comigo assim Eu tenho medo deste sonho acabar Você é fogo, céu, a terra e o mar É tanto amor invadindo o meu ser Venha com seu beijo me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho não pode acabar Chora a guitarra Café é uma melodia Se liga aí que isso é branca, bebê Tudo era lindo Éramos felizes Nunca pensei que chegasse ao fim Que você fosse embora Sem me dizer apenas Adeus ou terminou pra mim Eu sempre te dei tudo Nunca te faltou nada Pensava que era feliz Te dava liberdade Saia onde queria Às vezes sem falar pra mim Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Sempre te amei até chegar ao fim Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei que terminasse assim Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei até chegar ao fim Carfeira na melodia O som que conquista o Brasil Pra cima Tudo é brega, bebê Te quero assim Te gosto assim Te quero junto pra dançar Você me faz sair do chão Mexendo com meu coração Solte o brega pra dançar Solte o brega pra se amar Solte o brega pra dançar Solte o brega pra se amar Você vem girando assim E eu aqui sofrendo em vão Mas eu sei você só quer É maltratar meu coração Solte o brega pra dançar Solte o brega pra dançar Solte o brega pra dançar Solte o brega pra se amar Vem, vem, vem pra perto de mim Te quero, te gosto, te amo assim Vem, vem, vem pra perto de mim Te quero, te gosto, te amo assim Vem, vem, vem pra perto de mim Te quero, te gosto, te amo assim Vem, vem, vem pra perto de mim Te quero, te gosto, te amo assim Carfeira na melodia, bebê Tudo é vega Tudo é veiga Tudo é veiga Uau da Rainha